Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Olha nós aqui mais uma vez para uma videoaula bem bacana. Hoje, nossa aula vai ser no nosso livro de ética e está lá nas páginas 55 até a página 57. Nós vamos falar um pouquinho hoje sobre a comunidade escolar. Pois é, embora a gente esteja um pouquinho distante desse ambiente presencialmente, mas isso já faz parte da nossa vida. A gente começa vindo para a escola bem pequenininho e precisa estudar até ficar maior. Lembra que a tia falava esses dias de que para a gente se tornar um bom profissional, a gente precisa passar pela nossa vida escolar? Pois é, e a comunidade escolar não só contribui para o nosso conhecimento, enquanto matéria, conteúdo, essas coisas, né? Enquanto ao nosso crescimento intelectual. Mas ela ajuda também no nosso crescimento enquanto pessoas. Pois é, por que será? Vamos supor que a gente pense que cada pessoa mora em uma casa diferente, não é? Pois é, um vem de uma casa que tem um costume, outro vem de outra casa que tem outro costume. As pessoas têm costumes diferentes da hora de acordar, da hora de comer, do que comer, como comer, como se vestir, como falar. E tudo isso, quando chega na escola, passa a ser comum um ao outro, porque passa a aprender costumes de outras famílias. E nesse aprender o costume, a gente precisa principalmente aprender a respeitar as diferenças que tem entre a gente e o outro, que se torna o nosso colega, o nosso amigo aqui na escola. Muitas vezes tem umas briguinhas porque os costumes são muito diferentes. Mas que com o passar dos dias, a gente vai se acostumando e aprendendo a respeitar o costume daquele nosso colega. Não é assim? E aprendendo a conviver. Por isso, esse espaço escolar é tão importante. Lógico, é na família que a gente aprende os nossos primeiros costumes, as nossas primeiras regras de convivência. Mas é na escola, com pessoas de diferentes lugares, que a gente coloca isso aí em prática. Essa convivência é em prática. E a gente, para ter algumas coisas, conviver bem, a gente tem que aprender algumas coisas. Como, por exemplo, Pede licença, por favor, obrigada. Quando a gente é menorzinho, a gente aprende que essas são palavrinhas mágicas. Mas não é só quando a gente é pequeno, não. Elas se tornam mágicas durante toda a vida. Quando alguém pede, por favor, levante, por favor, sente, por favor, faça isso. Não é mais fácil da gente atender? Isso mostra respeito, mas principalmente carinho. E não é só em casa que a gente tem que fazer isso, ou só na escola. É em todos os ambientes que a gente convive. Esse por favor, esse com licença, esse obrigada, é muito importante. Tá certo? Terminando esse conteúdo, vocês vão responder das páginas 58 até a página 61. E qualquer dúvida, vocês vão correr lá no privado de tia e falar com ela, tá certo? Mas a atividade é bem simples. Embora seja quatro páginas, são bem leves de fazer. Até porque hoje é segunda-feira, né? E a tia sempre passa um conteúdo mais leve nos dias de hoje. Tá bom? Registrem a foto das atividades, mandem pra tia, pra que a tia possa colocar presença no dia de hoje de vocês. Beijão e amanhã a gente tem aula ao vivo. Tchau, tchau!